Quero agradecer a Alto Garças pela recepção. Hoje eu estou tendo o prazer de ser acompanhada aqui pela vereadora Adelaine, que é uma amiga e uma vereadora muito atuante e que tem causas muito parecidas com a minha. Eu faço um trabalho na Assembleia Legislativa especialmente voltado para as mulheres matogrossenses, o empoderamento da mulher, a importância da independência financeira, do empreendedorismo, contra a violência doméstica. Então, dentro do Estado, acho que por ser a única mulher, porque são 23 homens e eu, eu brinco às vezes, falo assim, um dá trabalho em casa, você imagina 23. O trabalho que não dá. Eu sinto que eu tenho a obrigação de carregar essa pauta da mulher. A necessidade de termos mais mulheres na vida pública, defendendo aquelas mulheres que fazem uso do SUS, da saúde pública, da educação, que sentem a ausência da segurança, ausência do asfalto. Então, são pautas muito importantes para mim e que eu considero também pautas muito importantes para o Estado. Além disso, eu tenho um trabalho muito voltado também para o servidor público do Estado de Mato Grosso. Então, tem servidor, eu estou lá também, sabe? Desde o militar até os professores, até os técnicos da educação, que hoje a gente trabalha com o pró-funcionário, policiais penais. Eu fiz uma reunião muito grande com os policiais penais do Polo de Rondonópolis, que estão aguardando ser chamados para o concurso. Então, são causas também que eu tenho muita proximidade. Eu fico feliz de estar aqui novamente em Alto Garças, porque nós tivemos essa pandemia que nos afastou muito de toda a base do Estado de Mato Grosso. E agora a gente já é num período de pré-campanha, vamos dizer assim, que ainda não é campanha, a gente vai passar pelas convenções, mas revisitando e conversando com a vereadora sobre as necessidades do município. Fiquei feliz de ouvir dela, o município é um município voltado para o agro, e a gente quer fazer um trabalho aqui de capacitação, principalmente com as mulheres, com os jovens, que precisam estar qualificados para esse novo momento que o Estado de Mato Grosso vive. Hoje o maior desafio do nosso Estado, por incrível que pareça, não é emprego, é mão de obra qualificada, e a gente quer trabalhar em cima disso. Bom, deputada, a senhora fala bastante sobre essa pauta voltada à mulher na vida pública. O que a deputada Janaína sente que falta, ou das mulheres, esse interesse por essa vida pública? Na verdade, acho que até as mulheres têm bastante interesse. A gente vê bastante liderança, a gente vê bastante vereadoras dentro do Estado, mas a mulher ainda se distancia porque ainda é um ambiente muito masculino. Como eu citei aqui, sou eu e meio a 23. Eu tenho três filhos, uma esposa completamente diferente, vamos dizer, as minhas condições de trabalhar de um homem. Eu tenho que ter uma jornada quase quádrupla, às vezes. Então, para a mulher sair de casa, uma dona de casa, uma mulher hoje, que é uma mulher de baixa renda, e ela se aventurar na política, é caro, você tem que deixar a sua família, você tem que ter estrutura para isso, e a maioria das vezes a mulher não tem o apoio familiar para isso, e ainda é um ambiente, como eu disse, muito masculino e muito hostil, muito agressivo, que a mulher, às vezes, ela não fala, não, eu não vou entrar nessa vida pública, entrar e todo mundo começar a me xingar, falar mal de mim, dizer que eu não presto. Então, se a mulher tem mais receio com isso, com a sua reputação, com a sua família, ela tem essa questão da proteção familiar. Por isso que muita gente fala, a mulher é uma leoa, ela quer proteger, ela quer mesmo. E, às vezes, ela abre mão dos seus interesses pessoais e profissionais em detrimento da sua família. Então, é muito difícil mesmo a mulher entrar na carreira pública. Agora, nós temos uma lei que fortalece o nosso movimento de empoderamento feminino, que é a lei que garante os 30% do fundo eleitoral específico para as mulheres. Então, hoje, a gente tem possibilidades da mulher conseguir recursos para fomentar a sua candidatura, mas ainda fica sob o comando masculino. Então, assim, é muito pouco que chega para a mulher. Dentro do meu partido, Luiz, para você ter uma ideia, nós, de 16 mulheres, nós fomos para 42. Como? Uma puxando a outra e eu lá na Assembleia, gente, tem que ir, tem que ir, e conversando até com o marido, às vezes tinha mulher que ligava para mim, aí fala com o meu marido, ele não quer que eu seja candidata, ele não quer me apoiar. E aí eu ligava para o marido, eu tenho que apoiar, hoje é um momento muito positivo para as mulheres. Então, a gente faz um pouquinho de tudo, sabe? Tentando fazer com que elas venham junto com a gente para lutar pelas outras mulheres. Hoje, em números, para você ter uma noção, Luiz, quase 50% das mulheres, da 45% das mulheres, sofrem violência obstétrica. Aquela cena triste que vocês devem ter reportado aqui na TV, daquele anestesista estuprando uma mulher no momento do seu parto, é reflexo da falta que fazem mais mulheres que entendem a necessidade que as mulheres têm com a saúde, o assédio que as mulheres sofrem, assédio moral, sexual. Então, a gente precisa, sim, de mais mulheres que tenham sensibilidade para encampar a pauta das mulheres no Estado. Bom, e falando agora do seu partido, a gente tem acompanhado, né, no que está aí na mídia, um jogo dentro do MDB no Estado de Mato Grosso sobre apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes ou ir para uma outra via. Como que estamos isso aí dentro do MDB? Apesar de nós termos uma posição divergente, que é só do prefeito da capital, mas ele só se preocupa com a eleição dele mesmo, ele nunca foi partidário, não é, ele se preocupa com ele e com a eleição do filho, então acredito que é mais uma família política do que um grupo político. Exceto ele, todos os demais do partido resolveram caminhar com o governador Mauro Mendes, entendendo que ninguém é perfeito, o governo ainda tem suas deficiências, mas que o Estado vive hoje o seu melhor momento de investimento, e o tanto é que você vê aí, as faltas para todo lado, as escolas sendo reformadas, falta, na minha opinião, investir um pouquinho mais na saúde e nos servidores públicos. Mas fora isso, o governo está indo bem. Então, a decisão do Bizerra, minha, do Juarez Costa, que é um grande parceiro que eu tenho também, o Juarez, é caminhar com o governador Mauro Mendes e com o senador Wellington Fagundes, que é o único dos candidatos hoje a Senado no Estado de Mato Grosso, que é da região sul. Então, hoje nós temos três senadores, né, Um é do Norte, que é o Fávaro, outro é da Baixada Cuiabana, que é o Jaime, e só tem o Wellington aqui da região sul. Então, acho que essa chapa, Mauro Mendes, o Wellington, Bolsonaro, deve ser a chapa que nós vamos caminhar aqui nessas eleições. Bom, e pelo Emanuel Pinheiro ser o prefeito da capital do Estado de Mato Grosso, isso não causa uma certa incerteza, insegurança, dentro do próprio partido, Janaína? Olha, capital, como um Estado, é sempre muito dividida, sabe? A Cuiabá elegeu o Emanuel, mas o adversário dele teve só 6 mil votos a menos. Então, foi uma eleição muito apertada, sabe? É claro que dentro do partido é desconfortável, porque esses dias até cobrei, falei assim, poxa, se ele quer dar opinião, eu tinha que pelo menos participar das reuniões. Porque você vai na reunião, você ouve os prós e contras, e você dá a sua opinião. Agora fica dando só opinião pela imprensa, eu não concordo, não concordo, vai em uma reunião nossa. Então, hoje a prioridade do partido qual é? Eleger o maior número de federais e estaduais e escolher o que a gente considera melhor para o Estado. E é isso que o partido tem feito. Então, antes o partido tinha até uma relação muito forte com o Neri, como candidato a senador, mas agora ele resolveu caminhar com a esquerda e com o PT. Então, o partido acabou se distanciando. Então, muitas vezes, não é do jeito que a gente queria, mas a gente procura a melhor forma de fazer política e ajudar as pessoas. E acho que o partido está no rumo certo, Luiz. A gente pode olhar lá na frente, tem uma pretensão da deputada Janaína, além de sair da esfera estadual e ir para a federal, ou ainda está muito distante? Olha, até já tive, sabe, essa pretensão. Mas hoje o projeto é pensar numa eleição a governo em 2026. Então, passa por essa eleição, que eu tenho que sair muito bem para eu poder ter condições de disputar uma eleição de governo, que não é fácil. Eu já fui a mais votada na passada. E você, quando você é bem votado, para você surpreender, é muito mais difícil. Eu não estou indo como novo mais. Estou mostrando o que eu fiz e pedindo mais apoio. Então, eu espero que agora a minha votação seja ainda maior do que a passada. E, a partir disso, eu quero fazer um trabalho para ser a primeira mulher governadora de Mato Grosso. Então, é um desafio grande. Mas eu tenho certeza que, com o senador Wellington, que, além de senador e eu apoiá-lo, é meu sogro. Então, já vai estar, se Deus quiser, junto comigo nesse palanque. Juarez Costa, Carlos Bezerra, que são os grandes líderes do MDB, que é o maior partido do estado de Mato Grosso. Acho que eu tenho condições de construir futuramente um projeto a governo. E aquela história de palanque dividido que saiu na mídia e voltado ao MDB? Eu até brinquei com isso. Eu falei, o palanque dividido, aberto, é igual casamento aberto. Todo mundo trai todo mundo. Então, não concordo com isso. Já me posicionei sobre isso. Como eu disse aqui, às vezes, você não escolhe uma pessoa que é sensacional. É perfeito, não é perfeito. Mas você escolhe, às vezes, pelo que você não quer. Então, o Mauro tem que tomar uma decisão. Tem que escolher o que é melhor para ele. Como eu disse aqui, acho que hoje, se a gente dividir a senatória, todas as regiões estão representadas. Então, mais do que natural é o Mauro fechar com o Ayrton Fagundes para que a região sul continue a ter representatividade. E é isso que a gente vai defender dentro da convenção do MDB. E agora, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu deixo o espaço aberto para que a senhora possa falar, não só diretamente com a população de alto gasto, mas de todo o extremo sul do estado de Mato Grosso, onde o Grupo Mato Grossense de Comunicação está presente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, dizer a vocês que a região é uma região que cresce muito. O agronegócio hoje no estado de Mato Grosso é a mola pujante para o nosso estado continuar a crescer e quero ser uma parceira do agronegócio. Hoje eu tenho uma excelente relação com a ProSoja, com a Famato, e tenho buscado isso com os servidores públicos, por incrível que pareça, porque antes as pessoas achavam que o servidor era incompatível você caminhar junto ao agronegócio e não é. Os dois não são adversários, ao contrário, eles são parceiros. O agro, tudo aquilo que é arrecadado serve também para alimentar o estado. A máquina do estado é uma máquina grande e o estado ainda precisa avançar muito. Acho que as mulheres, nós principalmente mulheres, nós temos que nos unir, lutar e defender o empoderamento das mulheres. A cada 10 minutos no Brasil uma mulher é estuprada e a gente tem que mudar essa realidade com representatividade. Então agradeço mais uma vez o grupo pelo espaço e pode ter certeza que estarei sempre à disposição na Assembleia para a gente defender o que é bom para o estado. Sou da base do governador, mas eu sempre falo isso para ele. Falo, olha, o que eu julgar que é bom, eu estou junto. O que eu achar que não é bom para o meu estado, eu estou fora. E ele respeita muito isso e eu espero que continue assim. Então, muito obrigada.